oi pessoal tudo bom com vocês estamos aqui pra mais um vídeo vamos dar início a uma aulinha essa aulinha vai ser aulinha de biscuit vamos fazer com uma forma né com uma forma de silicone vamos fazer um cupcake eu acho que se chama assim ou um bolinho de forma uma coisa assim pra enfeitar a mesa né pra decoração não é pra decorar né vai ser um bolinho pra decoração então vamos dar início vamos precisar de uma forma de silicone nessa aqui é um pouco de óleo nós vamos passar esse óleo na forma toda ela por dentro vamos precisar também de massa massa marrom que de uma aparência de chocolate né que ela tá clara assim mas depois ela escurece vamos precisar também de meia bola meia bola de isopor que é quatro centímetros essa bola aqui a metade cortei a metade e vamos continuar né aqui no caso eu tenho uma boa quantidade uma boa quantidade vai ser o suficiente vocês tem que ter massa o suficiente para encher para encher a forminha né a forminha então vai ser uma massa uma boa quantia né quantidade quantidade aqui eu vou sovar a massa depois eu vou colocar ela aqui você vê como se fosse um bolo mesmo né e vou modelar aqui eu vou colocar para que ela fique com mais mais volume né e ela não fique tão pesada aqui eu vou amassando e ela vai ficar assim tá vendo esse vai ficar assim não tem problema que fica aparecendo a bola de isopor porque depois vamos fazer em cima o recheio aqui vou tentar tirar aqui para que vocês vejam né e o certo também é esperar para que ela que a massa só se solte aqui ó deixa eu ajeitar bem consegui soltar tá vendo ela vai ficar com o mesmo com o mesmo modelo da forminha né da forminha no caso já tenho ela já tenho ela pronta né já tenho ela seca né de vários dias porque vai precisar que ela fique vários dias nessa forma para que ela seque aqui fique mais sequinha né enxuta né fica enxuta no caso eu fiz aqui rápido para que vocês vejam como ficou né como fica mas é preciso esperar mais tempo ter paciência né agora gente eu tenho aqui já pronta pronta e seco tá vendo ficou assim vou precisar de uma massa nessa cor nessa cor assim quase puxando para o amarelo eu não sei bem em português como fala o nome dessa massa mas eu vou precisar de uma boa quantidade dela para que eu possa fazer o enxuta dela né daqui né vai ser como se fosse um creme né uma massa de agora vai vir vamos precisar da cola né cola branca passar o dedo com a cola branca e depois vai fazer o formato né formatozinho aqui não tem problema que ela fique assim porque nós vamos fazer o formato o formato com a mão né vai modelar com a mão assim puxando um pouco para cima tá puxando assim para cima e vai ficar assim bem agora já fiz o formato que eu queria que ficasse né eu já fiz o formato ele ficou mais ou menos assim agora com uma esteca branca né com essa esteca que eu tenho eu vou fazer uns assim né umas marcações tá vendo ele vai ficar lindo para fazer enfeite na mesa né para enfeitar a mesa assim umas marcações sempre assim depois também ele vai diminuir não vai ficar tão alto assim aleatório né vai ficar assim ficou mais ou menos assim agora vamos vim vamos vim com a parte que eu fiz vou mostrar a vocês como eu fiz para imitar os pedacinhos de chocolate eu fiz peguei um pedaço porque essa massa ela tá muito mole e eu não tenho outra mais para mostrar mas eu fiz ela bem amassadinha assim deixa eu passar o óleo porque se eu passar o óleo fica fica mais fácil de soltar assim eu fiz assim eu fiz tá vendo bem que ficou bem fininho bem fininho depois eu saí fazendo os cortezinhos assim tá vendo os cortezinhos assim e como se fosse pedacinhos de chocolate ficou assim cada pedacinho soltando assim ó são pedacinhos pequenininhos tá vendo depois ele seca fica como se fosse é porque a massa tá mole tá vendo então foi assim que eu fiz a imitação né para imitar o chocolate aqui tá botei aqui nesse vidrinho aqui vocês vê ó ficou assim quando seca né diminui diminui muito então eu fiz e agora com cola branca com a cola branca eu vou fazer a decoração né com esses pedacinhos que vai imitar o chocolate aqui bota um aqui bota um aqui outra aqui assim essa semana foi muito puxado então eu não tive muito tempo de mais para a semana se Deus quiser vai normalizar eu vou fazer mais mais outras outros vídeos né preparar uns outros vídeos uns outros projetos assim ó vocês vão colocando assim tá vendo se houver algum barulho vocês me desculpem que são o vizinho né o vizinho faz muito barulho arrasta a cadeira se não tem problema não onde tem vida tem barulho né assim tá vendo pedacinho de chocolate onde vocês quiser botar fica ao critério de vocês tá vendo aqui ó fica muito bonitinho para enfeitar a mesa em cima também aqui eu tenho duas ideias né são duas ideias eu vou mostrar essa depois mostra a outra aqui pronto agora bem aqui já já tá né já tá com a decoração do do chocolate em grão né agora venho venho com pedacinho de uns pedacinho de 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 mato né assim para enfeitar fazer uma decoraçãozinha né não fica tão então e essa rosa não sei se vocês lembram mas eu tenho um vídeo que eu fiz eu fiz a demonstração como uma aulinha né uma aulinha que eu fiz essa rosa então vocês olham lá e vocês vão aprender a fazer essa rosa vocês podem fazer ela qualquer tamanho que vocês quiserem vocês vão escolher aqui no canto aqui em cima né aqui em cima eu vou vou colocar o galinho né esse galinho aqui que vai ser decoração assim outro assim aproveitar enquanto tá mole esse que tá muito grande eu vou cortar um pouco aqui pra que ele fique menor também aqui apesar que se vocês quiserem deixar maior aí vocês é quem sabe né se vocês escolhem agora eu vou passar a cola então eu vou colocar essa rosinha no meio vê como fica lindo né e vou vir com mais flor vou vir com essa flor também né que eu já fiz várias vezes aqui no vídeo se vocês quiserem eu vou fazer um bem pessoal bem pessoal eu decidi a fazer uma flor aqui né pra que vocês vejam como eu fiz essa flor apesar que a massa é uma outra cor mas vai ser só uma demonstração né pra que vocês não fiquem dúvida porque a rosa eu já tenho apesar que eu já tenho outros vídeos também que eu já fiz essa flor essa flor agora com essa com essa peça né eu fiz aqui e aqui com essa outra peça com essa outra peça aqui ó tá vendo eu vou fazer a marcação que é esse ponto de dentro tá vendo faço assim ó tá vendo amassa um pouco faço uma pressãozinha e fica assim assim depois eu pego uma peça aqui no meio aperto e coloco né e boto uma bolinha uma bolinha de massa né de massa de biscuit ou você pode colocar pérola aqui mas como é no caso é um enfeite para uma comida eu preferi botar massa tudo massa porque para imitar a massa de confeiteiro né aquela massa então espero que vocês tenham entendido e vamos dar a continuação né vamos continuar no caso agora eu vou vir aqui né centralizar um pouco aqui no meio procurar um espaço para fazer a colocação da rosa da florzinha né essa florzinha eu vou passar era bom tirar aqui né vou tirar aqui ele também vai ficar assim para não atrapalhar e fica assim gente não é difícil é fácil é só você conseguir a forminha né e a forminha você não pode fazer isso aqui na mão e fica assim está terminado o docinho tenho mais aqui ó vários depois vou mostrar para vocês como fica num pratinho com a xícara de lado só é decoração né são docinhos de decoração aqui esse tamanhozinho e mais claro porque a massa ainda falta escurecer vai escurecer mais e a massa vai diminuir bem vamos vamos dar continuidade né eu vou depois mostrar fazer a demonstração espero que vocês tenham gostado é uma ideia para decorar uma mesa e é isso só tenho agradecer se você gostou do vídeo né vocês dê um like se inscreva comentem apesar que eu faço os vídeos peço para vocês comentar mas poucos comentam apesar que eu gosto de comentar os vídeos das pessoas porque eu sei que com o comentário ajuda meu comentário vai ajudar também alguém e eu peço que vocês me ajudem né o canal precisa crescer e pronto é isso um beijo um beijo a todos e até o próximo até o próximo se Deus quiser é e e e e Obrigado.